e fala galera do toba remédicas na área beleza então galera nessa vídeo aula eu vou mostrar para vocês de uma forma simples como montar um cabo lvds para adaptar uma tela full hd em tv samsung falou galera vou voltar aí falando um pouquinho sobre sinais primeiro par segundo o sinal clock que é o quarto porque ele é investido na forma corretinha de você medir ele lá tá nesse vídeo aí eu tô como exemplo aí uma tv samsung o n32 j4300 a mesma ela é hd nesse vídeo também eu mostro como transformar como converter ela para full hd e adaptar uma tela full hd completa nela e falou galera eu mostro também uma tecoma que a gente usa para facilitar esse trabalho então se você é técnico ou amante eletrônica quer aprender a adaptar tela full hd em tv samsung vai valer para diversos modelos tanto 32 40 39 43 diversos modelos a forma de fazer o cabo é uma só aprendeu a montar o cabo já era bota em qualquer uma falou galera então conto com vocês aí quiser pegar a mãe aí falou dessa tática maneira aí para não perder a sua tela sua tv só clicar aí chama no zap que a gente entra em contato aí e explica de forma melhor valeu vamos junto abraça aí fica com deus boa sorte a todos e fui 5 e aí e aí e ai v e e Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti